E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Guia dos Dragões. E hoje o quinto episódio é sobre um dragão muito pedido por vocês, o Grito da Morte. Antes de começar falando sobre ele, eu queria pedir pra você que não assistiu os outros episódios dessa série, depois desse vídeo vai lá assistir. Ou se quiser, é só clicar nessa bolinha branca aqui em cima que vai estar aparecendo todos os episódios do Guia dos Dragões. E sem delongas, vamos pro vídeo. O Grito da Morte Pra começar, esse dragão é muito diferente dos outros já vistos em todo o universo dos dragões. Ele é um dragão bem assustador à primeira vista, devido a sua aparência diferente. Ele é caracterizado pelos espinhos em sua cauda e por todo o seu corpo, que por sinal se parece com o corpo das cobras. Ele tem a cor branca como sua cor de pele principal e uma característica marcante nele é a cor dos seus olhos, que no caso é a cor vermelha. Ele é um dragão extremamente raro e é muito difícil de ser encontrado, devido seu habitat natural ser as cavernas no subsolo. Ele, diferentemente dos outros dragões, é um dragão de grande porte. Pra falar a verdade, ele é um dragão enorme. Ele tem esse nome, pois ele é capaz de soltar um grito tão poderoso, capaz de desorientar os dragões e deixar até mesmo os vikings atordoados. O Grito da Morte é um dragão muito poderoso e suas habilidades principais é disparar bolas de fogo e soltar espinhos pela sua cauda. Essa habilidade de soltar espinhos se parece bastante com a habilidade do Nader Mortal. Ele é conhecido pelos treinadores de dragões por destruir ilhas e faz jus à sua personalidade, porque ele é um dragão que tem uma personalidade agressiva e destruidora. Mesmo sendo um dragão considerado novo, ele faz parte da classe rocha e da classe mistério. E devido a sua enorme boca e seus dentes grandes, é capaz de criar túneis debaixo da terra em uma velocidade incrível. E devido a isso, ele consegue se esconder facilmente das ameaças. Apesar de que um dragão desse é difícil ter algum predador. E pra quem não sabe, o Grito da Morte pode ser considerado uma subespécie dos suspiros da morte. E segundo o Solucio, eles são chocados a cada 100 anos. Muitas pessoas consideram ele como uma espécie de dragão alfa. Lá no começo eu disse que o corpo do Grito da Morte era parecido com as cobras, porém com espinhos. E mesmo com seu enorme tamanho, ele possui asas pequenas. E uma curiosidade interessante é que segundo o Perna de Peixe, ele é um dragão que não foi documentado no livro dos dragões. Sendo um dos motivos pra ser um dragão muito raro. Eu acho que nenhum viking documentou sobre ele porque ninguém nunca saiu vivo pra contar a história. O mais engraçado disso tudo é que o Grito da Morte é um dragão tão legal e a Dreamworks não colocou ele em nenhum filme. Ele apareceu apenas na série Dragões Defensores de Berk, mas eu acho que ele daria um bom rival por Banguela. Imagina uma batalha, Fúria da Noite vs Grito da Morte. Coloca aí nos comentários quem você acha que ganharia. Até porque o Grito da Morte é um dragão muito resistente. Ele possui uma armadura extremamente forte. É mencionado que apenas a água fervente de um escaldeirível pode arrancar uma escama desse dragão. Lembrando também que ele é muito rápido e consegue acompanhar um Fúria da Noite com muita facilidade. Porém, assim como todos, ele também possui uma fraqueza. Mas o que seria essa fraqueza pra um dragão tão incrível como esse? Bom, diferente dos suspiros da morte, os Gritos da Morte são atraídos pela luz. E isso, juntamente com o seu tamanho, pode ser usado contra ele mesmo. Como ele é um dragão que gosta de ficar debaixo da terra, lá ele consegue cavar túneis e se esconder. Porém, se levado até a superfície, pode ser considerado uma bela armadilha. Tá, mas esse dragão pode ser treinado? Praticamente é impossível treinar um, mesmo que o soluço tenha quase conseguido, entre aspas. A não ser que você cuide de um filhote desde o seu nascimento e acompanhe o crescimento dele. E mesmo assim teria que ter um treinamento especializado. Mas como ele é um dragão muito perigoso, eu acho que ninguém queria treinar um Grito da Morte. E por fim, chegamos ao final de mais um episódio dessa incrível série, que é o Guia dos Dragões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aliás, vocês pediram muito o Grito da Morte. E não esquece de comentar aí embaixo qual o dragão que você quer ver aqui nessa série. Lembrando que é por votação, então o dragão mais escolhido eu pego para fazer o vídeo. Porém, se o seu dragão não for o escolhido, não fica triste. Ainda vai ter muitos episódios dessa série. Mas é isso, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!